E fala galera do canal da Classificarros, olha outro carro que está entrando agora em nossa loja, estou falando do Ford KSE 1.0 ano 2021, carro novíssimo, muito bem conservado, está entrando agora em nossa loja, então se você está interessado e está procurando um carro nessa categoria, já aproveita e corre lá no nosso site classificarros.com.br, lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos e muito mais. Caso você queira falar com o de nossos consultores, fique à vontade para ligar no telefone 19-3243-6665, agendando assim uma visita até a nossa loja para dar uma olhada nesse veículo. Esse veículo possui um ano de garantia, com o certificado de garantia e procedência aqui da nossa loja, aprovado em perícia cautelar. Ele conta com motor flex 1.0, de 85 cavalos, rodas de ferro com calotas, no aro 14. A gente vai ter aqui o friso lateral, vamos estar abrindo aqui, mostrando todo o interior para vocês. Essa versão aqui conta com os bancos em couro, regulagem de altura, aqui a parte do painel dele, do volante. A gente vai ter os quatro vidros elétricos e travamento dos vidros, vamos estar entrando nele e dando partida. A gente vai ter o comando aqui do farol de neblina na parte de baixo. Deixa eu só estar pegando a chave dele para fazer o ligamento. Na esquerda do motorista a gente faz o controle de iluminação do carro, dos faróis e abertura do porta-malas. Ele possui direção elétrica no volante. Uma direção bem leve e precisa. O carro está apenas com 65 mil quilômetros condicionados. Detalhes aqui da parte do painel. Detalhes do rádio dele com conexão Bluetooth. Destravamento das portas. Aqui na parte de baixo, os comandos do ar-condicionado. Ele vai conseguir aqui compartimentos na parte de cima com entrada USB. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Um veículo bem completo, tomada 12 volts. Câmbio manual de 5 velocidades. Freio de mão, dois porta-copos. O cinto de segurança que possui a regulagem de altura. Na parte de cima a gente vai ter o quebra-sol com espelho. Carro bem bacana. Com motor bem econômico, 1.0. Flex. Vamos estar passando agora para os bancos de trás. E mostrando todo o espaço interno. É um carro aí que vai comportar tranquilamente 5 pessoas. O acabamento todo em couro. Encaste de cabeça. E cinto de vez pontas para os 3 ocupantes. Vidro elétrico também na parte de trás. Dois porta-copos aqui na parte traseira. E um porta-malas que vai comportar aí 257 litros. Com desembaçador traseiro, limpador traseiro e luz de freio. E o porta-malas aqui. Com bom espaço interno. E na parte de dentro a gente vai ter o estepe do veículo. Então se você está procurando um hatch dessa categoria. Já corre lá no nosso site. Classificarros.com.br Lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento. Vendo mais fotos e muito mais. Caso você queira agendar uma visita até a nossa loja. Estamos localizados aqui no Jardim Guanabara. Na rua Carolina Florenci. Número 410. Em Campinas. Bom, esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, 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 tchau.